E uma boa notícia para a região sul do estado. Em breve, o CASEP de Criciúma deve voltar a funcionar. O Centro de Atendimento Socioeducativo Provisório está interditado desde setembro do ano passado. A decisão de interditá-lo partiu da Vigilância Sanitária do município, que após uma vistoria constatou algumas irregularidades que estava colocando em risco a saúde dos internos. Dois adolescentes que estavam no local tiveram que ser transferidos. Uma reforma que deveria ter sido concluída no ano passado não terminou. E por isso, o local permanece fechado. Para a reabertura, é necessário que essas obras sejam concluídas. Por isso, um repasse de R$ 70 mil, vindos da Secretaria de Cidadania e Justiça do Estado, deverá ser feito. A previsão é entre quarta e quinta-feira dessa semana. A semana deve entrar na conta o repasse e autorização para que a gente possa iniciar as obras. Para que a gente faça toda a dedicação, reforma, pintura, troca de todos os materiais, dos basculantes. Mas enquanto isso não ocorre, os adolescentes apreendidos são encaminhados para outras cidades. Exemplo disso foi o que ocorreu com o adolescente envolvido na morte da médica Mirella Macarini Peruki, de 35 anos, há uma semana, enquanto retornava para casa. Ele estava na DIC e foi transferido para o Cazep de Tubarão. A unidade de Criciúma tem capacidade para 20 internos. Legenda Adriana Zanotto